Fala, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente. É... Ô, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui da minha casa, porque vocês estão pedindo muito pra saber como que tá. Porque já tem muita coisa que tá fora do lugar, já vendemos muitas coisas, então, assim, tá bem diferente aqui em casa. Então, eu quero mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente. Nossa, esse ângulo tá horrível. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó, gente. Vou gravar completo pra vocês um tour aqui de como tá a minha casa, bagunçada, prestes a mudar, tá bom? Então, eu vou gravar tudo, tudo pra vocês e no final eu vou mostrar também o fogão novo, fechou? E, ó, gente, fui fazer um exame hoje. Será que é esse exame, hein? O que será que é esse exame? Deixa aqui embaixo nos comentários pra vocês saberem aí que vocês... Saber não, né? Tentar adivinhar que exame é esse que eu fiz fazer, tá bom? Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal, para de falar só e bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu dei uma limpada na casa hoje, né? Mas estamos assim. Espelho tá tudo sujo, mas eu vou fazer uma faxina quando eu mudar, porque daí eu quero gravar o tour pela casa vazia pra vocês, tá? Mas daí eu vou limpar o espelho, vou limpar tudo, né? Então, gente, ó, aqui tá o nosso quarto. Nós já tiramos a cabeceira, o Pedro tá ali. Fala aí, Pedro. O Pedro, a minha nininha. Ó, gente, então, a cabeceira tá aqui, ó. Tá aqui. A gente já vendeu a cabeceira, tiramos os quadros também. Então, aqui tá sem cabeceira, tá bom, gente? Vai ficar os lustres aqui, sim, gente. Vai ficar os meus lustres maravilhosos aqui. Que fácil fazer o quê, né, gente? Também lá vai ser outra casa, vida nova, então, baile que segue. E aqui, né, tá sem a cabeceira, sem os quadros, né? A cama também, gente, nós trocamos ela, tá? Depois eu explico pra vocês certinho no outro vídeo que deu uns probleminhas na cama. Aqui, ó, tá descosturando algumas coisinhas aqui, mas graças a Deus a loja já vai trocar tudo certinho. E aqui já tiramos também as cortinas, tiramos os... Como que é o nome, Pedro? Aquele negócio? Varão, né? Aqui também, ó, tirei toda a decoração aqui já também. Dentro do guarda-roupa eu já tirei muitas coisas, mas dentro dos guarda-roupas eu vou gravar pra vocês depois, porque ainda tem uma baguncinha, tá bom? Mas eu vou mostrar só mais a visão geral. Aí aqui, ó, na sala, no banheiro. No banheiro eu tirei algumas decorações, esse vasinho aqui eu vou levar no dia, mas aqui também já tirei as decorações aqui do banheiro, tá? Aqui na sala, gente, a gente tava limpando, como falei pra vocês. Já vendemos também um home, tirei o homezinho daqui. Tirei já todas as decorações aqui também. As poltronas que tava aqui, tá aqui em cima do sofá, porque a gente vai levar, né? Mas eu tirei pra me limpar. Esse sofá também, gente, eu vou levar ele. Vocês me falaram assim, Mayara, leva o sofá, às vezes não precisa aumentar, você só troca o tecido, né? E pronto. Porque eu tô querendo trocar esse tecido, gente, tô querendo colocar um cinzinho. Mas eu vou levar primeiro. E o Fernando já vai tirar esses quadros também, tá? Ele já tirou os outros quadros da casa. Já tirei a cortina aqui, eu dei pra minha mãe a cortina, como eu mostrei pra vocês. Deixa eu já mostrar aqui que o Fernando deu uma lavadinha aqui fora. E vai terminar, vai rapar aqui ainda, ó. Tá lavando tudo aqui, gente. Mas a sala tá assim, né? Bem vazia. Aqui tá o quarto. Já vendemos também o guarda-roupa, a caminha. Já tiramos os quadros daqui. Aqui tá o meu colchão antigo, que eu preciso dar uma limpada nele, né, gente? Sete, oito anos, né? Então tá precisando dar uma limpada. Antes de mudar, eu vou limpar o sofá, as poltronas. Vou limpar o colchão, todas as cadeiras, banquetas, tudo. Aqui tá todas as nossas coisinhas de mudança. Meus quadros, o cooktop novo. Torneira, cuba. Tudo de mudança, gente. Tá aqui nesse quartinho, tá? E vai ser pintado esse quarto também. Tudo. Então tá tudo aqui, ó. Virando pra cá o quarto do Pedro. Tá dando eco, tá, gente? Ó, tiramos todas as coisas também do quarto dele. Tudo, tudo, tudo. Só deixei as roupinhas pra gente embalar depois. Mas as nossas roupas já tá praticamente tudo embalado. Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Olha aqui, gente. Tá tudo aqui, ó. Cadeira nova. Tudo as nossas coisas. Só ficou roupa de corpo mesmo que a gente tá usando no dia a dia. Vida real, né? Uma baguncinha. Faltou papel bolho. O Fernando vai comprar pra embalar essas outras coisas aqui. Já não tem mais nada na cristaleira. Já não tem mais nada no balcão aqui. A mesa nós vamos levar também. Já tá tudo aqui embaladinho. Cozinha também já tá tudo, gente. Sem nada. Sem nada, sem nada. Só as coisinhas que a gente tá usando mesmo. A gente vai levar só a geladeira, né? Nós vendemos a casa com forno, microondas. E aí essas coisinhas aqui a gente leva no dia da mudança, tá? Mas tá esta baguncinha aqui básica, gente. E aqui no fundo, o Fernando também já tirou as caixinhas dele do som. Que vai colocar de gesso ali, né? Vou dar uma limpadinha aqui também no fundo agora, né? Mas eu quis mostrar real pra vocês. Ali é lixo. Tiramos também já o sugar, tá? Vamos tirar o cooktop também. Nós vamos levar. Minhas plantas estão todas aqui. Vamos levar a máquina. Aqui tem roupa. Vai levar essa mesa também. Já tiramos os quadros daqui também. E falta tirar a televisão também. E lógico, as minhas plantas, né? O que tá acontecendo? Gente, o que eu deixou perturbar? E aí, gente, é isso, tá? Uma baguncinha boa aqui, ó. Boa, porque é boa. Boa, porque nós vamos mudar daqui uns dias, gente. Falta menos de 30 dias pra nós mudarmos. 30 dias, na verdade. 29, 30 dias. Então, gente, tá tudo aqui, ó. Graças a Deus que a gente já começou a encaixotar. Faz dois meses que a gente tá encaixotando. Porque, gente, é coisa pra mais de metro. Vocês não fazem ideia. Então, nossa casa tá assim, gente. Aqui, já dá com cara de mudança. Nossas coisinhas estão todas aqui. Vocês falaram, ah, mãe, era grave como que tá a sua casa. Minha casa está assim, tá, gente? Ó, vamos tirar esse quadro aqui também. Né? E é isso, gente. Nossa casinha. Então, gente, foi mais um videozinho curto aí pra vocês. Pra mostrar pra vocês como que tá a nossa casa aqui. Faltam poucos dias pra obra. Mas eu queria mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer um tour pela Casa Vazia. A última faxina nessa casa. Então, tem bastante conteúdo. Né? Diário de mudança. Muita organização. É... Mudança, tipo... Decoração. Gente, que vai ter muito conteúdo nesse canal, tá bom? Então, se vocês não quiserem perder, deixa seu like. Ativa o sininho, tá? Pra vocês não perderem nenhuma notificação. E agora eu vou deixar uns takezinhos aí. Passando o meu cooktop novo, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo de coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Nossa! Vem ver, mãe! Ui! Que chique, velho! Ó, vou tirar essa gradinha. Depois põe sorte e a gente tá. Senão, risca tudo na mudança. Amor, vai rasgar. Ai, já rasgou. Não, rasgou não. Papelzinho. Olha aí, Nil. Que lindo. Ai, que lindo! Nossa! Ele é muito lindo. Lindo demais. Ele é escovado? É. É escovado. Tá encorreirado, só. Nossa, gente. Ele é muito lindo. Olha. Nossa, é, meu vez, melhor que um cooktop de espelho, de vidro. Nossa, só que você não pode passar a bucha naquele lado. Muito forte. Não, tem que passar o lado amarelo. Não, gente. É só amarelo. É só amarelo. É só amarelo, né? Pra próprio aluno. Ah, eu tô com alergia. Passar o lado amarelo, porque senão estraga tudinho. Olha. Que lindo. Nossa, ele é muito lindo. Perfeito. Você viu? A Maria Eduarda colocou assim na área gourmet e daquele outro na cozinha. Inverteu. Mas é lindo. Olha, espera aí, amor. Eu vou mostrar umas coisas que a mãe não viu ainda. Nossa, tá lindo. As crianças que esperam um pouco. Sexta-feira. Linda demais. Colocar a sortinha aí pra não... Você coloca a água quente, um leite quente. Daqui, mãe. Deixa eu falar no canal. Gente, eu comprei esse difusorzinho aqui, ó. Bule para chá com difusor. Se vocês souberem, me dá dica se vai no fogo isso aqui. Ou se eu esquento a água e coloco aqui dentro. Porque eu não sei, entendeu? Se vai. Aí eu quero a dica de vocês. Eu comprei esse difusorzinho, ó. Bule. Aí vocês me dêem essa dica aí, tá bom?